Por que você deve fazer a instalação da ventilação na rede de água fria? Nesse vídeo vou explicar dois motivos para que você faça a instalação da ventilação na sua rede de água fria. O primeiro motivo é para evitar a possibilidade de contaminação da instalação devido ao fenômeno chamado retro sifonagem. Mas o que é a retro sifonagem? São pressões negativas na rede que causam a entrada de germes através do subramal do vaso sanitário, bidê ou banheira. E por si só, esse já é um bom motivo para que você faça a instalação da ventilação. O segundo motivo é que nas tubulações sempre ocorrem bolhas de ar que normalmente acompanham o fluxo de água causando a diminuição das vazões das tubulações. Se existir o tubo de ventilação, essas bolhas serão expulsas, melhorando o desempenho final das peças de utilização. Também no caso de esvaziamento da rede por falta de água e quando voltar a mesma a encher, o ar fica preso, dificultando a passagem de água. Nesse caso, a ventilação permitirá a expulsão do ar acumulado. Nesse vídeo era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique aí no botão de curtir. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu irei responder a todos. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho